Eu sou terrível Eu sou terrível Vou lhe dizer Que ponho mesmo Pra derreter Estou com a razão no que digo Não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente Eu sou terrível E é bom parar Porque agora Vou decolar Não é preciso Vai galera, coração Solta a voz, bate na palma da mão Vai galera, coração Diz que sim pra emoção A galera tá no pique Todo mundo animado A festa começou Ninguém vai ficar parado A música no ar O clima contagia O show é pra você Liberar a energia E aqui tá bom demais Todo mundo no empalo É tanta emoção É tanta emoção É tanta emoção Que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês Nessa troca de energia Vai galera, coração Quero ouvir a multidão Vai galera, coração Vai galera, coração Diz que sim pra emoção Diz que sim pra emoção Diz que sim pra emoção A galera tá no pique Todo mundo animado Vai galera, coração Vai galera, coração E aqui tá bom demais Faz todo mundo no empalo Mas todo mundo no empalo É tanta emoção Que nem cabe no empalo Que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês Nessa troca de energia Vai galera, coração Quero ouvir a multidão